E aí tenta eu pensar em trocar, é vão que cê tem outra escolha I fly pra me escobar, narco, narco, vice, uela igual coca Nike na meia, luva, bolsa, sushi, todas as minhas coisas Se não for dinheiro é pouca, as mentes do crime eu vivo igual sussa Juro o teu zé brabo no drill, reliquia da covil, eu tenho alguns laços na boca M10 meio de campo, jamais no banco, jogo brincando igual coxa NERC, tracks, lacoste, denofe, face e grifem em todas minhas roupa Se não for dinheiro é pouca, as mentes do crime eu vivo igual sussa Sussa, juro o teu zé brabo no drill, crime rola normalmente no rio Essa merda cê não viu no Brasil, de raça deixo elas no cio Porra louca, tô ligando pra nada, fiz um fofo com meu Nike de mil Nove preta, canta mais do que agiu, nada boca mais de cinco fuzil Do que o vapor, o que é o atividade, de luneta palmeando da laje Não é cria, esse nega é só fraude, nerd brota só em dia de baile Bala nova, combina no papai, tantas armas que eu me sinto no Iraque A RG, cês canta igual chade, minhas ideias tão vendendo igual craque Meio até o trem, meio até o porte, várias vezes eu me livro da morte Christian Alde no meu pênalti, que choque, quero o Megan de Estelion no Fox Hoje é sexta, vou lançar atrás de novo Isaac Em terras?! Dico Dico